Pra você pegar essa conquista, você precisa encontrar uma decoração do cenário que está escondida, na fase Retorno ao Egito. Esse item decorativo do cenário está perto de onde você pegou a shotgun nessa fase. Vá em direção às grades que tem ali na frente e vire à direita, e você vai encontrar um vazinho dentro dessa cavidade na parede. Se você estiver com dificuldades em pegar as conquistas desse jogo, clique no vídeo que está aparecendo na tela, pra você ter algumas dicas e também orientações de como facilitar a sua vida pra pegar as conquistas desse jogo e também a platina. Um grande beijo pra você e até a próxima. Fui!